Oiê! Oi! Tudo bem? Tudo bem, com você? Tudo ótimo! O Pri, obrigada pelo convite, obrigada pela generosidade de vir aqui compartilhar as suas estratégias, a sua generosidade de ajudar tantas pessoas com o seu aprendizado, que é um aprendizado de anos aí no varejo. Eu sei o que é isso, porque eu já tive na sua pele, já tive um varejo, eu sei como que é sofrido essa coisa do aprendizado, como que é um mercado completamente... Eu achava que era uma coisa... Ah, vou ter um varejo, ok, super fácil, foi uma escola incrível pra mim, mas eu vejo que tem muito detalhe que as pessoas não sabem, mesmo quem, como eu, fez um plano, passou meses fazendo um plano de negócios, muita gente não se atenta a esses detalhes, é nesses detalhes onde moram os lucros, onde mora o seu resultado, o resultado que você ainda não teve, a gente conversou muito sobre isso, né, no sábado, no WhatsApp, a gente trocou muita ideia. E Pri, uma coisa que você me falou logo que você entrou, assim, no curso, foi que você começou a ter resultado, você me mandou uma mensagem que me tocou muito, que foi, que você falou assim, eu não sei onde eu estava com a cabeça todos esses anos em que eu estava no melhor ponto comercial da minha cidade, em que eu tinha uma equipe de vendedoras incrível, em que eu tinha gente pra fazer entrega, e aí, quando foi quando eu entrei pro digital, tipo, virou uma chave que você começou a bombar. Como é que... Me conta como é que foi essa decisão de entrar no digital e o que que te moveu, como que foi? Dani, primeiramente, eu quero agradecer o convite, eu que tenho que agradecer, porque é um prazer poder compartilhar um pouquinho, porque eu ainda tenho muito que aprender, eu tô no começo, há oito anos, mas eu ainda estou no começo, então eu tenho bastante, bastante que agradecer você hoje. E o que a gente falou, olha os raios aqui, a chuva está bombando aqui em Capetininga, viu? Mas eu tenho fé que a gente vai conseguir fazer isso, tá tudo certo por enquanto e vai continuar. Foi o que você falou mesmo, eu tive essa chave virada no ano passado, eu sempre publiquei e trabalhei com as redes sociais, numa forma mais contida, numa forma mais discreta, com bastante timidez, então esse foi o caminho que eu percorri durante aí uns seis anos, né? Aí quando foi no ano passado, no ano retrasado eu já dei uma, fazia um patrocinado, uma parceria aqui, uma parceria ali, mas foi no ano passado que a chave virou. Eu mudei a minha loja de endereço, que eu estava na Oscar Freire aqui de Capetininga, né? Na loja das melhores, na rua das melhores lojas, e aí que eu percebi, nossa, eu estou saindo da Oscar Freire, indo para um bairro, porque eu trouxe a loja para minha casa, eu fiz uma divisão aqui e a gente fez de uma forma bem separada, ficou um espaço muito gostoso, mas eu me vi com uma desvantagem na minha cabeça, né? Era uma desvantagem. E aí que eu senti que eu precisava investir no digital de uma forma mais agressiva, mais profissional. E foi a partir de janeiro que meus números começaram a gritar. Em janeiro... E quando veio o... Fala, desculpa. De janeiro até março a gente teve crescimento, em março quando começou a pandemia a gente teve uma redução, né? Porque eu ainda fiquei um pouco perdida, não sabia se comprava, eu acho que a maioria das colegas aqui que estão assistindo, lojistas, a gente não sabia se a gente recuava, fazia coleção, comprava, fazia showroom. Então, eu fui sentindo. E eu fui percebendo que o consumo estava acelerado. Aí eu falei, não, agora eu vou arriscar, né? Aí eu fui, na verdade, trabalhando conforme a demanda. Em março e abril, eu trabalhei de uma forma mais ainda segura, mas a partir de maio até dezembro, ninguém segurou mais. E julho, que é um mês que não costuma ser tão bom para o varejo de moda, foi o seu pico de faturamento. Foi quando você faturou mais 150 e poucos por cento, né? Em relação ao ano anterior, exatamente. E foi isso. Foi julho mesmo. Foi exatamente isso, da pandemia. Porque no começo da pandemia as pessoas falavam assim para mim, ai, eu estou perdida, socorro, o que eu faço? Porque eu vendo moda, quem que vai querer comprar moda em plena pandemia? E eu falava, gente, não existe isso de supérfluo. Ai, eu vendo maquiagem, eu vendo moda, eu vendo, sei lá, tal coisa. E aí eu comecei a perceber que, até assim, pelo meu hábito de consumo, eu sempre comprei muito online, eu comecei a comprar mais coisa para casa, eu não deixei de comprar coisa de moda, porque talvez comprei um pouco menos, porque eu não estava saindo tanto, mas eu também já, assim, eu nunca, eu trabalho muito em casa, né? Então, não tem muito essa coisa. Eu compro roupa porque eu compro roupa, porque eu preciso aparecer para a minha imagem, nas redes sociais, etc. E porque a mulher gosta também, né? E porque a mulher gosta. E eu comecei a perceber que muita gente estava, não é um passatempo, mas estava meio que pegando um aconchego, assim, tipo, ai, já que eu não posso sair, eu vou comprar uma blusinha, eu vou comprar uma coisinha aqui, eu vou comprar uma coisinha ali. E eu comecei a ver esse movimento e, assim, tanto é que moda foi o nicho que mais vendeu durante a pandemia. Pesquisas apontam isso. Então, olha que louco, enquanto muita gente focou no problema, e eu sempre falo isso para vocês, assim, onde a gente foca, expande. Se você foca, né, a mente rica, ela não fica focando no problema, ela foca na solução. E aí, você fez, pô, vou sentindo, vou focar com segurança. Mas, eu vou trabalhando aqui. Quando você viu que tinha uma demanda, você passa e jogou e, cara, porque julho, para mim, quando eu tinha varejo de moda, era um mês muito ruim. Porque as pessoas estavam em férias. Exatamente. E olha que louco. É o contrário, né? Porque todo mundo saia em férias em julho, pandemia, né? Em todo mundo, os países, né? Muitos lugares estavam fechados até para o turismo. E aí, você foi, se jogou e fez. Julho foi seu melhor mês o ano inteiro, em plena pandemia. E aí, tem algumas coisas no digital. Quando você fala assim, eu profissionalizei, outra coisa que me marcou muito também foi quando você falou, fiz a minha primeira live. Não acredito. Conta para mim o seu pensamento, que eu lembro que você falou assim, Por que eu vou fazer uma live num sábado? Quem vai assistir? Você nunca tinha feito live. E aí, depois, você me mandou uma mensagem assustada com os seus resultados. Isso é muito importante te falar aqui, porque muita gente não faz live no seu... Não só no seu nicho, né? Mas a live, ela tem algumas questões que, depois que você contar, eu quero pontuar aqui por que ajuda as redes sociais a live. Conta como é que foi essa experiência. Sim. Quando eu falo que eu me joguei nas redes sociais, eu comecei a fazer stories todos os dias. Eu comecei a fazer as postagens de uma forma mais planejada e mais organizada. No começo, a gente, na verdade, a gente cria muitos obstáculos e cria também... E tem os paradigmas, né? Que todo mundo tem os seus. E eu tinha muitos. Eu tinha a questão da localização. Puxa, eu tô indo pra um bairro. Eu tinha a questão de... Tô indo pra minha casa. Nossa, vai soar que eu tô dando um passinho pra trás. Eu tive a questão de desligar as vendedoras, as mais tops, que aqui a cidade é pequena, então todo mundo conhece quem são. Eu não tinha um ring light. Eu não tinha um... São muitos paradigmas, entendeu? E aí eu falei, não. Teve uma frase que você falou no curso que também mexeu muito comigo. Antes o feito do que o perfeito. Eu peguei essa frase e fiz ela valer. Fiz o seu mantra. Fiz o meu mantra. Peguei o celular. Eu mesma fiz todo o processo, porque sou eu que faço as compras numa loja pequena. A dona acaba fazendo todo o processo, né? E aí eu fotografava, comprei o ring light, comprei um controlinho. Mas isso foi no final do ano, Dani. Eu passei o ano inteiro fazendo o que dava. Com a iluminação que você tinha. Com o que eu tinha. Não tinha desculpa. Eu levantava, me maquiava. Eu mesma fazia meu cabelo, assim como eu fiz hoje. E ia pra frente da câmera e comecei a ter um feedback, assim, super legal. Mas eu gostaria também de salientar uma coisa. Nesses anos, eu sempre fui uma profissional, assim, uma loja muito ativa. Participava de todos os eventos sociais aqui da cidade. Sempre investi em curso, em consultoria de moda. Nos cursos de redes digitais, redes sociais. No São Paulo Fashion Week, sempre que todo ano eu ia no São Paulo Fashion Week. Então, isso traz uma credibilidade. Que é o meu marketing pessoal também. Meu conhecimento pra ajudar clientes. Então, assim, esses anos eu tive essa oportunidade de fazer esse crescimento profissional. E construir a carteira de cliente. Então, não foi da noite pro dia. Que eu comecei a fazer. E começou a surgir o resultado. É, o digital, ele só te ajuda a escalar um trabalho bem feito. Exatamente. Mas ele potencializa muito. Se você não tem o seu dano com algo bem definido, né? Se você não tem aquele trabalho... É o que eu digo. Às vezes, na loja física, a cliente chega daí. Quando é uma pequena loja, quando é uma loja média. A dona para, vai tomar cafezinho com essa pessoa. E por que a gente não faz isso no online, gente? É o cafezinho, sabe? Responder o direct é sua obrigação. Qual é a obrigação você atender uma cliente na loja? E responder com carinho. E responder com atenção. Exatamente. E aí, você intensificou os stories. Você começou a ter uma rotina de stories. Uma rotina. Planejada ali. Com planilha. Você pensava o que você ia colocar. Sim. Você pensava... Você falava, ah, vou precisar fazer um story com tal roupa. Porque precisa, eu tenho mais peças dela aqui no estoque. Exatamente. Aí, sua rotina também se começou a mostrar. E aí, você começou a... O que você mudou nas postagens de feed? Por exemplo. Eu comecei a organizar. Porque antes eu fazia um, dois, três pins. Então, assim... Quando eu lembrava de postar, eu postava. E aí, eu comecei... Eu imprimi uma planilha. E coloquei segunda, terça, a semana toda. E comecei a colocar. Colocar os looks que coordenavam ali dentro de um trio. Porque eu também não me preocupei em fazer um feed perfeito. Isso consome muito tempo. E eu também concordo que ele não... Assim, dependendo do segmento, ele é importante. Mas no segmento... Eu tô falando da minha experiência, tá, gente? No segmento da moda, ele é importante que não fique sem qualidade. Que a foto fique uma foto bem tirada. Que apareçam os detalhes. Mas aquela coisa de estar tudo coordenado. E que consome muito tempo. É um tempo que eu poderia estar produzindo mais. Então, eu não me preocupei muito com isso. E deixa eu fazer uma observação aqui. Que cada vez mais o Instagram tem essa coisa do... O feed perfeito, ele não tem uma cara de conteúdo orgânico. Ele parece um conteúdo muito pensado. Muito plástico. Então, você pode ter ali algumas cores. A sua paleta de cores que você usa. A gente fala de padronização de imagem nos cursos. Mas aquilo não pode virar uma coisa engessada. De... Ah, eu preciso... Eu postei uma foto que tem verde aqui. Por exemplo, outro dia eu postei uma foto minha de biquíni. E o biquíni era verde. Não é a minha paleta de cores. Se eu for, comecei. Foi uma foto hiper mais curtida. Então... Do que o meu conteúdo técnico. Porque essa coisa da conexão. Das pessoas estarem lá. Domingo, sábado. Ver a foto. Falar, pô, também tô aqui e tal. Então, isso de... Se você ficar com essa neura de não pó. Você cria um feed tão plástico. Que as pessoas não se conectam. Então, sim, isso é importante. Que não é o que tá acontecendo hoje, né? Hoje eu acho que o natural, o espontâneo. Ele conecta muito mais. Eu, por exemplo, eu não tenho o manequim perfeito. Eu não sou um 36. E nada, entendeu? Isso conecta com a pessoa que tá assistindo ali. Não que a pessoa perfeita também não conecta. Ela também conecta. Mas, mostrar o real é muito importante hoje em dia. Você traz a pessoa pra perto. Total. É isso que eu sinto. E tem uma coisa... E aí, como que foi a história da live? Como que você falou assim... Criou coragem, respirou e falou... Vou fazer. Bom, Dani. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Mas da timidez nível hard na adolescência inteira. Muito. Aí, na faculdade, eu acabei me soltando um pouquinho. Mas, aqui na loja, a gente tem uma posição de relacionamento. Então, você tem que se posicionar. E se tomar frente no negócio. Uma hora vocês vão... Quem não tomou frente ainda, uma hora vocês vão tomar. Vai ser no amor ou na dor. Então, eu sempre fiz muitos eventos aqui na loja. De lançamento de coleção. Aniversário da loja. Tem um evento que a gente faz a cada dois meses. Que é o bate-papo com as especialistas. Eu trago uma profissional de um segmento. E fazia no físico. Colocava umas cadeiras. Fazia um negócio bem bonito. E daí... Inclusive, amanhã, eu tenho um bate-papo com as especialistas. Online. Com uma nutricionista. Então, assim, esse tipo de evento conecta muito. E o que eu fazia no presencial, não dava pra fazer mais. Aí, eu falei, nossa, vou ter que fazer alguma coisa. Como é que eu faço com uma liquidação aqui na loja? Que era uma ação que me gerava um resultado no faturamento. Aí, que a gente começou... Eu comecei a fazer as lives. Também, no começo, de uma forma bem... Com o celular aqui. O ring light. Daí, eu comprei o ring light. É claro que eu tive uma ajuda do meu marido. Que se jogou comigo também. Porque fazer uma live sozinha... Você precisa de alguém nos bastidores. Pra te ajudar. Mas a primeira live, que foi em julho. Foi, assim, surreal. Pra nós. Eu vi... Eu, assim... Eu me joguei. Pegava as peças. A gente fez de uma forma extremamente organizada. Pra não ter confusão. De quem era. De quem não era. E eu via o meu marido e a vendedora com pilhas, assim, no ombro. Eu não entendia nada. Eu falava... Nossa, eles estão... Que bagunça que eles estão fazendo na minha organização. E eles estavam separando as peças vendidas já. A hora que eu terminei a live... A live durou três horas. Durou três... Porque... As pessoas pediam mais. Dava uma hora, o Instagram derrubava. Aí, as pessoas falavam... Não, continua, continua. Eu falei... Então, tá bom. Vou abrir mais uma. E, assim, foi. Abri a terceira live. Aí, pra quem tá perguntando aqui... A live foi uma live de liquidação de inverno. A primeira live que a gente fez. E aí... A hora que terminou a live, que durou três horas... Eu olhei aquilo e falei... Viu? O que aconteceu aqui? Como é que foi? Ele falou... Pri, vendeu muito. Muito mesmo. Eu falei... Não, mas não é possível que foi tudo isso. Então, assim... Foi um choque muito grande pra mim. Quantas peças? Você lembra? Ai, quantas peças? Mais ou menos. Ai, mais de cinquenta peças. Mais de cem peças. Ah, por fora aqui. Eu recebi uma colinha aqui. Mais de cento e vinte peças, Dani. Na primeira live. E olha só que louco, né? Porque, assim... Você fez super organizado, né? Você botou uma ring light. Mas, gente... Nada impede. Se eu mostrar a minha ring light aqui... Eu tenho uma ring light aqui que eu acendo. Porque meu escritório... Ele é um pouco escuro. E eu gosto de fazer aqui por causa do sinal de Wi-Fi e tal. Mas, assim... A minha ring light de mesa é uma luminária... Até hoje eu tenho outra ring light, tá, gente? Mas a que eu gosto de usar é uma luminária de quarenta reais que tá na minha mesa. Que eu comprei na Leroy Merlin, sabe? Assim... Cara... É isso. As pessoas... Quando você tem conteúdo... Quando... É lógico. É importante em alguns nichos como moda, arquitetura... É... Sei lá. Desenho de interiores. Tudo que mexe com estética... É importante a gente ter uma qualidade na imagem. Mas é isso que a gente sempre fala, né? O feito é melhor que o perfeito. E, às vezes, o perfeito pra você... A pessoa não tá nem se lixando do seu perfeito. Não, não tá. É... É que o nosso... Eu sou super perfeccionista. Então, assim... Eu sou... Gosto das coisas, assim... Sou muito visual também. Quem trabalha com moda, geralmente, é mais visual. Então, eu acabava sempre deixando tudo muito organizado. Porque eu sou assim. Mas... É... Tem coisa que não dá. Quando eu não tinha ring light, eu pegava um abajur e colocava. Entendeu? E vamos, ué. E ninguém sabia. Lógico. Iluminou. Deixou o rostinho bom. Qual que era o objetivo? A roupa tá aparecendo certinha. A cor tá tudo certo, gente. Tudo certo. Porque é isso. Você sabe que, assim... Isso é uma coisa muito louca. Uma vez, uma aluna falou assim... Eu achei que pra eu gravar vídeo, eu precisava de uma câmera semi-profissional. Aí, eu fui e comprei. Aí, eu achei que eu precisava de dois boxes de luzes. Nem ring light, hein? Dois boxes de luzes. Aí, eu comprei. Aí, eu achei que eu precisava do cenário. Eu montei cenário. Aí, quando eu tinha tudo perfeito, eu falei assim... Na verdade, eu só precisava de coragem, porque eu continuo sem coragem. Então, assim... É isso, né? De não ficar se exigindo... O nosso cérebro, ele coloca em tecilhos, porque ele quer proteger a gente. Ele quer proteger a gente de frustração. Quantas pessoas tinham na sua live? Você lembra, mais ou menos? Dani, na primeira live, é isso que eu ia falar. Uma outra preocupação que a gente tem, lojista, em abrir uma live, é ver quantas pessoas... Não tem ninguém, exatamente. E aí, esse, obviamente, era o meu maior medo. Aí, eu fiquei... Eu vou contar um... Será que eu conto? Eu vou contar um segredo pra você. Na live, eu fiquei com tanto medo de não ter ninguém, que eu falava assim... Quando você quiser uma peça, você tem que colocar eu quero aí... E aí, eu falei... Olha, são dois canais de atendimento. O WhatsApp e o Instagram. Por quê? Se não tivesse ninguém... Ah, a gente ia começar a colocar uns pedidos fakes ali, porque... Né? Tá vindo do WhatsApp, né? Mas aí... E faz sentido isso, porque aí você puxa o efeito manada que a gente fala, né? Quando a pessoa vê o eu quero, ai, alguém comprou, aí você já começa... Seu cérebro já começa a pensar, poxa, se fulano comprou, ativa o gatilho da escassez. Se fulano comprou, vou comprar também, porque senão vou ficar sem. E aí, começa o efeito manada, que é uma coisa muito forte em comunicação, né? Então, se eu faço isso, eu não estava errado. Mas aí, você chegou a ter um pico de 80 pessoas na live. Sim, daí a hora que a gente abriu, já começou... Foi bem rápido esse pico de 80 pessoas. Não é um número, assim, expressivo. Eu tenho quase... Então, mas as 80 pessoas... Hoje em dia, as lives na pandemia aumentaram 20%. Todo mundo perdeu audiência em live. Todo mundo. Mas o que eu achei legal... Mas o que eu achei legal... Tem uma coisa legal pra acrescentar. Sim. Que as 80 pessoas se mantiveram as 3 horas na live. E as 80 pessoas eram clientes potenciais. Então, é por isso que o resultado foi bacana. Todo mundo comprou, praticamente, o que estava assistindo. E daí, eu fiz a segunda. Daí, eu fiz a terceira. E sempre foi crescendo, né? Porque uma coisa que a gente prezou muito também é colocar roupas de qualidade e um desconto agressivo. Porque a pessoa tinha que ter uma vantagem legal pra participar ali. E eu fiz uma seleção de peças e coloquei no desconto. A gente fez duas lives de liquidação. Uma de liquidação de inverno. Uma na Black Friday. E uma live de esfile. Que eu fiz uma parceria com uma grande amiga minha de loja de sapato aqui em Tapetininga. E nós fizemos uma live de lançamento de cornação. Uma live já mais grandiosa. Fizemos uma casa noturna aqui. Foi muito legal também. Que legal. Então, além de tudo isso, tem uma coisa muito importante da gente frisar aqui do ponto de vista de tecnologia. Que é a live em qualquer rede social, tá, gente? Qualquer rede social que tenha a possibilidade de você fazer o ao vivo. YouTube tem. LinkedIn já tem. Instagram, obviamente, né? Que a gente tá aqui. Facebook. Quase todas as redes sociais hoje. TikTok. Todas as redes sociais hoje praticamente mais relevantes. Tem essa opção de fazer lives. E todas as redes sociais, o algoritmo, privilegia, ele melhora o seu score, a sua pontuação, a pontuação do seu perfil quando você faz live. Ele entende que o seu perfil é um perfil muito ativo. Então, ele aumenta o seu engajamento. Ou seja, ele aumenta a quantidade de vezes que as pessoas vão ver o seu perfil. Live, direct também. E aí, quando você faz live, e a pessoa te manda o pedido via direct, já é outra coisa que aumenta o engajamento. Então, a live, ela é importante de várias maneiras. Fora a conexão. Porque, assim, muita gente, Pri, muita gente. Você falou do trabalho, todo o trabalho que você fez, né? Com certeza, você já tinha sete anos de loja antes de entrar de uma forma mais forte com o digital, né? De reforçar o digital. Mas, assim, muita gente fala, se eu entrar num perfil de Instagram e se eu não vir o dono do negócio, eu não compro porque eu desconfio. Por quê? Porque a gente teve muito, muito e muito caso de gente que fez loja fake, que vendia coisa fake. Então, o que vendia e não entregava. Então, tem a questão da confiança. Em um ano de pandemia, isso é ainda mais importante. Porque as pessoas, essa questão do distanciamento humano, quando você vê uma pessoa ali na rede social daquele negócio, aumenta a conexão das pessoas, aumenta a confiança, que é a principal palavra que gera venda. Quando eu confio, eu compro. Então, tem muito essa questão também, quando você humanizou mais o seu conteúdo, você, com certeza, aumentou a conexão que você já tinha no offline. Sem dúvida. Sem dúvida, Dani. Com certeza. Essa conexão, ela se potencializou. E a questão também das pessoas... Porque, assim, eu não tenho essa experiência de live, de nada desse tipo, né? Então, quando a pessoa me viu ali, espontânea, interagindo, e dar risada, e, assim, do jeito que eu sou, mesmo, sem máscara... Conecta. Conecta. Não tem como. É o cafezinho que a gente falou. É. Exatamente. E se permitir ter esse jogo de cintura, né? Porque muita gente fala assim, ah, eu vou fazer live, mas tem que estar tudo perfeito. Tem que estar tudo, não sei o quê. Tem que estar o cenário maravilhoso. A unha tem que estar incrível. A maquiagem tem que ser... Só vou fazer se vier uma maquiadora ou cabeleireiro. Que nem você falou. Eu mesma fiz o meu cabelo. Eu mesma fiz a minha maquiagem. Idem, né? Então, quando a pessoa vê que não é aquela coisa, né, tão perfeita, muitas vezes ela acaba se conectando mais. Sim. E você sentiu um feedback das clientes quando você foi mais pra frente das suas redes sociais, quando você passou a aparecer mais nos stories, fazendo live, no feed? Muito mais. Infinitamente mais. Pra mim, Dani, eu gosto muito de trabalhar com pessoas. E eu trato as minhas clientes, que eu chamo de amiclientes, com esse carinho real, natural, espontâneo, porque eu sou assim, eu gosto que elas sejam tratadas assim. Então, isso fez o relacionamento aqui na loja ser muito mais gostoso. E foi um presente pra mim, o feedback que eu recebi delas depois da live. Foi um presente, eu falo de coração. Porque a chuva de mensagens que eu recebi, nossa, eu agradeci cada uma, porque pra mim foi um combustível pra eu continuar com essa energia que eu tava vindo. Porque, assim, a gente oscila. Não tem como. Você faz uma semana bombástica lá, e daí na outra semana você tá lá com a energia um pouco mais baixa. É normal. Você tá cansada. Mas isso é um combustível mesmo. O feedback das clientes, elas não têm noção de como elas nos motivam a continuar. Com certeza. E, Pri, você falou uma coisa no começo da live que foi a questão de você trocar de equipe. Isso é muito legal, porque é um aprendizado que eu também tive no varejo. Que, às vezes, aquela vendedora estrela, ela não dá tanto sangue quanto você pegar uma vendedora que tá mais no início e você treinar. Como é que foi essa troca de equipe em plena pandemia? Você viu que ajudou? O que você aprendeu com isso pra ajudar quem tá aqui e quem tem varejo também? Porque essa é uma questão muito difícil no varejo, né? Assim, aqui em São Paulo, pelo menos, eu vejo, muitas vezes, o varejista, ele sofre, né? Com o tal do turnover, que é o funcionário que entra, sai, tem que ficar sempre achando alguém pra trabalhar. É cansativo. É desgastante. Quem tá à frente de qualquer negócio sabe o quanto consome energia a troca de pessoal. As vendedoras de loja de roupa, elas têm uma conexão forte com os clientes. Então, eu me via muito refém. Muito refém. E eu acho que cada vendedora que passou por aqui, ela agregou, ela trouxe clientes novas, ela trouxe um pouquinho de conhecimento que a gente vai se moldando com o tempo. Foram passagens importantes. Porém, eu me via um pouco na dependência delas. No sentido de, nossa, se essa daqui sair, Ai, eu acho que não vai mais. Não vai ser assim mais. Não vou vender. Eu achava que eu vendia bem. Eu não vou vender mais como eu tô vendendo. Ou vai cair, sabe? Eu associava alguma coisa negativa. Só pras pessoas entenderem que a gente conversou, né? Tipo, você vendeu bem durante sete anos, mas nesse ano que você usou o digital mais forte, você voou, né? Sim. Então, quando você fala, eu achava que eu vendia bem, só pra contextualizar pra quem tá aqui na live. Entendi. Porque ela, mesmo trocando equipe, ela voou nesse ano de pandemia, né? A minha equipe, eu sempre prezei por ter profissionais experientes na loja. E, na verdade, eu me equivocava muitas vezes, porque elas, assim, eu trouxe profissionais tão experientes, muitas vezes, que era muito tato, sabe? Era pisar em ovos o tempo todo, porque não podia falar alguma coisa, porque senão, sabe? Consumir energia. Consumir energia. E, não generalizando, mas muitas têm vícios, né? Então, tem vícios que você consegue trabalhar, você consegue conviver, você consegue moldar. Mas tem alguns que não. Eu tive algumas pessoas com vícios que me deram gastrite, que me deram refluxo, que me consumiram muito, e que, quando saiu, eu achei que eu ia... Não sei, eu achei que eu ia ter muita dificuldade, mas, na verdade, parece que foi um... Que abriu a porta mesmo, e eu falei, nossa, agora eu vou. Então, estava sendo um limitador para mim. Foi muito importante essa quebra desse paradigma. mais um, porque eu acho que eu quebrei tantos no ano passado, que são incontáveis, incontáveis. E aquilo que você falou no começo da live, que eu não respondi, o que eu estava fazendo no ano retrasado, na Oscar Freire, que eu não estava vendo o que estava acontecendo. Sinceramente, eu olho para trás, eu não consigo acreditar nos resultados que eu tinha, que eu podia ter tido resultado muito melhor. Como você deixa dinheiro na mesa, né? Muito mesmo, muito mesmo. Eu vendia razoavelmente bem, nunca assim, a nossa loja nunca... Minha loja nunca foi uma loja que foi ruim, nunca foi. E a gente sempre prezou muito por todos os pontos. Mas o ano passado realmente foi surpreendente, pelo fato da pandemia, né? E pela agressividade na tomada de decisão rápida. Ai, está todo mundo em casa? O que as pessoas querem? Conforto. Então, vamos buscar produto. Você tem que estar antenada no cenário, para você conseguir tomar essa decisão rápida e já colher frutos. E se mexer, né? Sim, se mexer. Tem uma coisa muito legal também, que eu vejo que você tem assim, rédea curta com os números. E como isso é importante. A gente estava falando disso na sexta, né? No WhatsApp. Sim, porque, gente, erros que a gente comete, que a gente aprende, né? Quando você tem loja física, principalmente, loja online também, mas as pessoas começam a pedir um produto, ai, mas você não, poxa, você não vende tal coisa? Você não vende acessório? E aí, aquela coisa de quem quer vender, de quem está, né, lá... Eu sou dessas. Você fala, meu Deus, eu preciso comprar, se eu achar um fornecedor bom de tal coisa, porque três pessoas pediram, e aí você não vai lá olhar se aquele produto vai te trazer um lucro, se aquele produto... Porque, às vezes... Vou dar um exemplo aqui de quando eu tinha loja, tá? Em alguns momentos do ano, a gente tinha muito pedido de vestido de festa. E, gente, moda festa é um outro mundo completamente diferente. E aí, eu achei um fornecedor bom de vestido... Com os vestidos de festa bem legais, mas, assim, o que que eu... Qual que eu bolei, né? Eu conseguia ter uma margem muito grande naquele produto. Assim, foi um achado, sabe, unicórnio? Sim, sim. Aquele produto unicórnio. E aí, eu lembro que a gente entrou com esse produto, mas, como eu tinha muito lucro, era um produto que eu podia ter um estoque ali parado, né? Eu podia, de repente, tirar de um ano pro outro, entrar com ele mais no fim de ano, que é quando tinham as formaturas, né? Quando aconteciam os eventos sociais no fim do ano, que as pessoas pediam mais. Então, tava tudo certo daquele produto, mas a gente não faz isso. E muita gente sai nesse desespero de atender e vender, foco no boleto, que eu falo, né? Pra as alunas. E não sabe nem onde é que tá o lucro. Então, às vezes, era melhor você ter... Só ali... Eu lembro que uma vez eu descobri um fornecedor de roupa social e eu quis morrer, porque eu falei, meu Deus, quanto dinheiro que eu deixei de ganhar, porque eu tava vendendo uma moda aqui que as pessoas não investiam, porque não era uma moda... Geralmente, as pessoas investem em alguns produtos. Você falou, questão do conforto. Se você tiver uma roupa maravilhosa, super emperequetada nesse momento, muito provavelmente não vai vender. Então, você teve esse olhar do que tá acontecendo, mas muita gente não tem esse olhar, não tem esse radar ligado. Então, pra você que tá aqui, que tem varejo, não importa se você vende acessórios, se você vende moda, se estar atento aos movimentos, atenta aos movimentos, é importante. Teve gente que falou assim, poxa, eu nem sabia que moda foi o nicho que mais vendeu na pandemia. Então, assim, gente, parece coisa de... Ah, mas eu vou ter que estar ligada em pesquisa. Sim, você vai ter que olhar ali. Saiu uma pesquisa do Google, por exemplo. Eu lembro que logo no começo eu postei uma pesquisa do Google, né? Que, poxa, é o maior buscador. Se as pessoas querem encontrar, as pessoas vão lá. Então, tinham várias tendências. Coloquei no meu Telegram, tinha várias tendências lá. Tem que estar atento. Tem que estar atento. Porque muita gente fala assim, ah, eu não vendi nada. Não vendeu porque, provavelmente, não tava atento aos movimentos de mercado. Não teve essa agilidade que a Priscila teve de vou me reinventar, vou rever o meu mix de produto, vou reforçar ainda mais o digital, né? Ah, vou fazer a minha primeira live. Vou, sim, dane-se que eu não tenho ring light, eu boto na luz aqui que der pra resolver e vou fazer. Mas é uma questão de decisão mesmo. É uma frase já batida, mas ela faz todo sentido em qualquer momento. É uma questão de decisão. Quando eu mudei pra cá, eu vi que era tudo ou nada. Não tinha mais desculpa. Então, assim, eu falei, não, é agora. Então, eu fiz tudo que eu podia fazer do jeito que dava. E eu acho que é isso que falta, muitas vezes, no empreendedorismo. Você fazer. Fazer o feito do que o perfeito. Ah, é isso que eu tenho que... E levantar e fazer. Porque, muitas vezes, é cansa fazer foto, cansa fazer maquiagem, cansa editar. Porque não tem como você pagar uma pessoa pra cada processo. Uma pessoa pra administrar as redes, a não ser que seja uma empresa grande, né? Uma pessoa pra editar as fotos, um fotógrafo. Não tem como você pagar todo mundo pra fazer. Então, você tem que aprender e arregaçar as mangas aqui e pra cima fazer. Pri, isso que você falou é muito legal, porque muita gente, mesmo quando é uma pequena empresa, vai lá e contrata um social media de mil reais por mês, às vezes, 800 reais, que é um baita esforço pra uma empresa pequena. Só que tem um monte de gente vendendo serviço de social media no mercado e não necessariamente a pessoa sabe as melhores práticas. Então, tem esse lado que as pessoas que estão aqui precisam tomar cuidado. E eu vou complementar a sua frase que não é só o... Eu achei maravilhoso isso que você falou, que é falta no empreendedorismo as pessoas arregaçarem a manga e fazer, mas é mais que isso, é fazer até dar certo. Exatamente. Fazer até dar certo. Porque muita gente vai e faz a primeira vez. Ai, deu ruim. Ah, não vende nada. Ah, mas é a pandemia. Ah, mas é o governo. Ah, mas é a crise. Mas é fácil. Ah, mas... Você assumir a responsabilidade do erro e do acerto não é fácil. Você não vender muito bem no mês, olhar pra trás, puxa, é que sabe o que quer? Ah, o fornecedor não entregou no mês certo. Hoje, eu já, olha, já fiz consultoria, já contratei, fiz cursos carésimos, carésimos. E, claro, você tira um pouquinho de cada um, né? Mas não vou falar, vou falar pra você que eles fizeram, foram divisores de água. Não, não foram. Mas uma coisa que eu aprendi nesses cursos foi o monitoramento sistemático. O monitoramento das vendas. Na hora do almoço. Sem manau, como você falou. À tarde, eu faço o dia, durante o dia. Se na hora do almoço, eu divido, né? A gente tem que ter um parâmetro. Então, eu acompanho os números. Acompanho os números, acompanho o que a cliente tá querendo aqui na loja. Tem que ter meta, né? Se você não tem uma meta, qualquer caminho serve, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. E tem, e assim, você falou, ah, eu fiz um monte de cursos, esses cursos super carésimos. Não foi meu, eu tenho certeza que o meu curso não era carésimo. E aí, assim... Não, o seu curso foi o, assim, custo-benefício total. Gente, super recomendo. Não é publi live. Mas, assim, sabe o que... Assim, eu já fiz também cursos carésimos. E eu lembro que uma vez eu fiz um curso com uma imersão de três dias que não foi carésimo, mas foi um preço de uma imersão de três dias. E tinha uma pessoa comigo que falava assim, isso você já faz. Ah, mas isso você também já faz. Ah, mas você já faz isso. Chegou uma hora que eu fiquei tão irritada. Porque, assim, a minha cabeça é, não importa se eu já faço. Eu preciso entender o processo que eu tô fazendo que tá dando certo pra fazer mais daquilo que dá certo. E eu preciso entender o que eu tô fazendo de errado pra nunca mais fazer. E muitas vezes... E, assim, eu lembro que aquela imersão... Eu fiz aquela imersão duas vezes, tá? O mesmo conteúdo. As duas vezes que eu fiz a imersão, uma vez eu saí com um insight que me rendeu 40 mil reais por mês de faturamento. E na segunda eu saí com outro insight que me rendeu um outro curso completamente novo. Então, assim, sempre tem aprendizado. Mesmo no conhecimento que você acha que você já tem. Se você for com o filtro aberto e com o comprometimento que você tá falando, que é isso, Pri. Você é uma pessoa hiper comprometida. Você foi lá, o melhor conteúdo, o melhor curso não dá resultado se a pessoa não aplicar, gente. Exatamente. Não adianta. Então, assim, antes de tudo, é isso que você falou de autorresponsabilidade. Não é... Ah, lógico, uma crise, uma pandemia, um fornecedor que não entrega, isso vai acertar o seu negócio. Com certeza. Né? Com certeza. Mas, o que que eu faço nesse cenário até dar certo? Porque o outro, eu não posso mudar. Eu não posso mudar um governo que foi democraticamente eleito, eu não posso mudar o ministro da economia, eu não posso mudar a pandemia, um vírus que tá aí, não sou cientista, infelizmente, não vou lá conseguir fazer a vacina. Infelizmente, né, gente? Graças a Deus, tô feliz que agora a gente tá caminhando. Sim. Mas, assim, o que que eu posso fazer nesse cenário pelo meu negócio? Porque é só a gente que pode fazer, a gente não muda o outro, a gente não muda o ambiente. Não. Então, essa autorresponsabilidade que você teve fez o jogo virar. E o que você falou é impressionante, porque é o chute na bunda que te leva pra frente, né? Eu falo isso sempre. Em meses, você resolveu fechar a sua loja, sair da Oscar Freire, né? Pra quem conhece São Paulo, que é uma rua super fashionista aqui, alto padrão. Então, você tava lá com um aluguel super caro. Com as melhores vendedoras. Eu tinha tudo, assim, na mão. E eu ficava muito nos bastidores. Muito mesmo. E eu acho que isso fez a diferença no ano passado. E enxergar que, opa, se não tá dando certo, a responsabilidade é só minha. Quando você sai daquele imóvel, quando você vai, resolve fazer a loja na tua casa, que aliás, tá linda, tá? Que eu tô vendo aí no Senado. Quando você resolve mudar a sua equipe, quando você resolve falar, deixa eu pegar essa rede social aqui pra fazer. E deixa eu me jogar no digital, porque eu acho que é isso que vai fazer a diferença no meu negócio. Você mergulhou no teu negócio. Porque eu sei que você já acompanha as suas métricas. Mas você baixou custo, que é importantíssimo, não só num período de crise, viu, gente? Mas eu já fiz esse erro. Eu tinha uma loja que o aluguel custava seis mil reais. Pra você pagar um aluguel de seis mil reais, ó, cara, tem que vender. E uma série de outros custos. Então, você teve, você baixou seus custos, você focou no lucro. Você aumentou o seu faturamento e você aumentou o seu lucro. Aí que tá o segredo que a gente falou. Que muita gente não sabe quanto que lucra. Mas não são decisões fáceis, né, Dani? Você, eu já tinha essa ideia de mudar de endereço um ano antes de eu tomar a decisão. Mas, eu não tinha coragem de fazer isso, porque eu fiquei muitos anos no centro da cidade e a cidade é pequena. Então, assim, o comércio se concentra ainda lá. Aí, eu falei, mas o que acontecia? Eu pagava um aluguel caro e não tinha lugar pra estacionar. As ruas aqui são muito estreitas e tinha um problema lá de estacionamento rotativo. E aí, eu recebi aqui, a gente, não sei se vocês aí, donas de loja, vocês mandam as roupas incondicional na casa das clientes. Mas aqui, isso funciona muito há muitos anos. Então, eu tava me vendo num aluguel super caro e tendo que entregar as roupas na casa das clientes. Não tava fazendo sentido mais. Não fazia nem sentido. Não. E aí, foi uma decisão realmente muito difícil. Mas, graças a Deus, acho que foi a mais assertiva da minha vida. Porque bate aquela insegurança, né? Você fala, puxa, vou sair de um lugar bacana, uma estrutura. Da zona de conforto, né, Dani? Da zona de conforto. Sair da zona de conforto dói. Mas é igual academia, gente. Se dói, é porque tá dando certo. Vou guardar essa frase aí. Adélia que tá aqui. É verdade. É igual academia. Se dói, é porque tá dando certo. A Adélia que tá aqui no outro dia, que é da nossa mentoria em grupo da Alcateia Digital, ela falou, nossa, tô queimando os neurônios aqui. Você vai falar dessa mentoria, mas meu marido falou que se eu tô assim é porque tá fazendo efeito, surtindo efeito. E é isso aí, gente. Se você tá queimando os neurônios, é porque tá dando certo. Sair da zona de conforto dói muito. E tem muita gente que falando, teve gente que falou que faz envio, que faz condicional. Aqui em São Paulo a gente chama de malinha. Sim, malinha. bom, história parecidíssima com a sua, Porque também, eu pagava um baita de um aluguel, não tinha estacionamento direito na loja, então as principais clientes deixavam de ir por conta disso. E aí, assim, quando a gente mudou pra um esquema de ateliê, que a gente chamou, com atendimento VIP, fechado, etc, cara, era outra história. na mesma época eu comecei a fazer consultoria de redes sociais pra várias empresas do bairro, e eu entendi que a minha paixão era comunicação e que eu não queria mais ficar no varejo, né? Sim. Mas assim, é outro mundo. Então, conselho pra quem quer começar, que muitas vezes eu recebo essa pergunta no direct, sabe, aí eu quero começar, como que eu começo? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, começa pequeno. Começa pequena. Começa pequena, com foco no lucro. Sim. E aí, você pega esse lucro, que o dinheiro não é seu, né? O lucro do seu negócio, você tem a retirada lá, lógico, né? Você tem o seu prolabório, você tem a sua retirada, mas o dinheiro da empresa não é seu dinheiro. Tem muita gente que confunde isso também no empreendedorismo. E aí, você pega aquele lucro e aí você vai fazendo um caixa pra depois reinvestir, pra depois, de repente, passar pra um esquema de ter um lugar físico, mas cuidado, escolhe um lugar onde tem estacionamento, onde você vai ter uma infraestrutura, mas que não vai ser caro. Então, vai aos poucos ali, hoje em dia, você tem loja online, eu lembro que assim, quando eu abri, porque a gente começou a vender muito pelo Instagram e por Facebook e malinha. Mas muito, assim, eu tive que contratar na época uma vendedora só pra isso, porque eu falava, gente, eu vou morrer. Não dou conta de fazer evento, palestrar na loja, porque eu que fazia os eventos, porque eu me formei em consultoria de imagem também. Aí eu que fazia os eventos, aí eu que recebia as clientes, aí eu que fazia a comunicação, aí eu que fazia a compra, aí eu falei, não, vou morrer. Aí eu peguei uma, tipo uma estagiária, assim, uma vendedora júnior só pra fazer a rede social. E aí, como vendia muito, começaram a falar pra gente, não, faz um site, faz um site, faz um site. E aí a gente fez a pior escolha da vida, que foi ir pra uma plataforma própria, que aí você, é um baita investimento. É caro também. Tem uma equipe de TI, é mais caro, lá, e hoje você tem plataformas que você, muito mais baratas, com muito mais tecnologia, que você vai lá e que você contrata por um preço tipo 50 reais por mês e você tem uma baita infraestrutura por trás. Então assim, quer começar? Quer ter uma, tenha alguma loja, você pode ter uma loja online, mas assim, loja online sozinha não faz verão, gente. WhatsApp converte muito, principalmente pra quem tá no começo. Loja online, pra quem já tá num volume de venda, assim, tipo, 300 pedidos por mês, sei lá, mas o WhatsApp ele ainda converte muito. Então você pode ter uma loja online, de preferência daquelas que tem o estoque integrado com o seu físico, etc, pra não dar aquele problema de vender uma loja depois ficar desesperada, né? Quem nunca, né, Pri? Porque vender não tem estoque. É. Mas assim, começa pequeno, começa barato, começa, né, não deixa de ter o WhatsApp. Tem uma árvore de link na sua bio, porque você vai ter a loja online e você vai ter o WhatsApp. Então pega essa loja online, integra, faz lá a sua sacolinha no Instagram que também converte pra caramba. Tem uma série de coisas pra você fazer, uma série de estratégias de venda. Mas se você começar com a rede social que você pode vender pro Brasil inteiro, você não fica ali presa com a região e começar com esse foco no lucro, nossa, já muito caminhonado, né, Pri? Sim. É. Eu quero melhorar um pouquinho, preciso melhorar algumas ferramentas dessa venda digital pra que ela aconteça de uma forma independente. Que eu acho que é o sonho de todo empresário aí que você esteja na piscina no final de semana e o seu site esteja vendendo, a sua plataforma esteja vendendo. Então, esse ano eu quero me dedicar mais a isso que ainda estou engatinhando nesse setor aí digital de venda automática, automatizada. Então, mas é uma... É um divisor, mais um divisor de águas, né, Dani? Me conto com você. E agora você já está vendendo pra fora da cidade, que é o mais incrível. Sim, já, sim. Graças a Deus. Então, esse ano é intensificar essa venda pra outras regiões. É, fazer as... Eu já fiz, na verdade, a tarefa de casa, que é o planejamento das ações do ano. E aí, uma das ações é expandir fora da cidade, do estado, expandir as vendas e também investir tempo, não é só dinheiro, né? Tempo nas plataformas de venda online. Conto com você, como eu falei agora. Sempre! Ó, atenção clientes da Pri, hein? As peças vão acabar mais rápido, porque ela vai vender pra... Nossa, gente, graças a Deus. Muito mais, a quantidade que ela já tá vendendo. Então, mas isso é interessante também, Dani, um ponto que eu até já comentei, e trazer um produto que a cliente queira, você tem que conhecer suas clientes pra você conseguir suprir e não só a necessidade, mas o desejo, né? Porque às vezes você tem que rever os seus processos sempre. os que estão dando certo pra ver se eles não podem melhorar e os que não estão dando. Esses, principalmente, você tem que rever o tempo todo, né? Então, trazer um produto legal, com qualidade, isso é básico, o atendimento de excelência é básico, isso daqui, eu... faca na caveira aqui, porque é o primeiro processo aqui da loja, é atender a cliente, todas as clientes têm que ser VIPs, todas. Então, isso eu acho que faz muita diferença, a cliente se sente acolhida, a cliente se sente em casa, é uma delícia você sentir isso, quando você percebe que a cliente também sentiu isso. Isso, pra mim, impagável. Premiação das vendedoras... Fala, desculpa. A premiação das vendedoras também é importante você incentivar, são tantas coisas que a gente pode fazer, né, dentro do negócio, é uma pena que somos uma só. É. O Pri, seu projeto agora é fazer live da piscina. Sua meta pra esse ano. Eu como sua mentora, não, é sério, porque assim, isso você não vai poder delegar, se é a imagem do seu negócio. Você pode fazer parceria com influenciadoras, microinfluenciadoras, pra trazer mais humanização pro seu perfil. Estratégia nativosa, né? Você pode fazer uma série de coisas, mas, cara, não adianta, você precisa continuar sendo a imagem do seu negócio. Você vai ter que ter lá os stories, você vai ter que ter lá, sabe, as suas lives de uma vez por mês, no mínimo, outra vez, é que eu tô colocando aqui pra você, hein, pelo amor de Deus. Pri, um beijo, obrigada pela generosidade de compartilhar aqui com as pessoas. Você é muito fera, muito fera, muito orgulho. Dani, de uma pessoa tão sem nos olhos como você, de toda essa história, cada direct seu que eu recebo, meu coração vai lá nas nuvens, eu falo, ai, que delícia, assim, é muito bom ver cada resultado positivo seu de verdade. Ai, que bom, obrigada. Parabéns, você é foda. Imagina, eu tô só começando e tenho muito que aprender com você e ainda com as experiências da loja, porque eu sinto que agora que eu tomei mesmo as rédeas, eu quero me aprofundar nos números cada vez mais e eu tenho que agradecer essa oportunidade, é um privilégio estar aqui com você, podendo compartilhar um pouquinho do que eu aprendi com essa mulherada aí que eu também tenho certeza que passa pelos mesmos desafios que eu passo aqui. Com certeza, com certeza, muita gente aqui se conectou com a sua história. Obrigada, viu? Obrigada a você. Beijo. Obrigada, meninas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí